Aqui na Legítima Super 10, é assim ó, qualquer produto da loja tem um preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem a linha Dinox Rosé Gold pra cozinha, qualquer peça, por apenas R$ 10,00, é só R$ 10,00, é qualquer peça, então vem pra Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 você encontra tudo aquilo que quer e procura para a sua casa, ou para presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem pra você jarra de vidro, linda, por apenas R$ 10,00, é só R$ 10,00, pode ter certeza, é jarra de vidro por apenas R$ 10,00, porque aqui é a Legítima Super 10, em Joinville, fica bem no centro, a Legítima Super 10 na Doutor João Colim, número 125, porque aqui na Legítima Super 10, é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00.